Glória a Deus, Ele está restituindo vida nessa tarde, recebe em nome de Jesus, aleluia Aleluia Estava aquele alvoroço em Betânia, Lázaro enfermo, sem Jesus para socorrer Corre e vai, chamar o mestre, o nosso amigo, pois nosso irmão está doente, quase a morrer Foram chamar Jesus aonde Ele estava, dizendo Lázaro a quem tu amas, está morrendo Jesus responde, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e para a glória de Deus Não te preocupas, porque Lázaro está dormindo, vou acordar, pois Ele é amigo meu Aleluia Depois de quatro dias o mestre chega lá, Marta e Maria estão chorando no recinto Dizendo, ah se o Senhor estivesse aqui conosco, o nosso irmão a quem tu amas não tinha morrido Jesus responde, Marta, eu sou a vida, e o teu irmão há de ressuscitar Pois pode estar cheirando mal há quatro dias, se eu cheguei o morto tem que levantar Aleluia Jesus diz assim Marta, tire a pedra, e pois agora eu vou chamar Todos ao redor, ficaram sem entender Ninguém de certo esperava, o que estava pra acontecer Aí o dono da vida, sabe o que Ele fez? Foi lá na porta do túmulo Chegando lá Jesus chamou assim Lázaro Vem para fora Não sei se veio andando, ou se Ele veio voando Ou se veio se arrastando, ou se veio flutuando Só sei que nisso eu creio Quando o mestre chamou Lázaro veio O mestre hoje chegou Pra chegar não demorou Chegou para te curar A enfermidade sanar O médico já falou Que não tem mais acabou Que não tem como viver Agora esperar morrer Mas Jesus hoje te dá vida Vida, vida Hoje recebe vida Vida, vida A presença da vida Vida, vida Hoje Jesus te ressuscita 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 Deus hoje vai ao túmulo E chega até a porta E chama o teu nome E depois fecha a crua Hoje o mau cheiro sai Tua vida se refaz Recebe tua vitória Recebe aí E quem pensou Que tu morreu Que acabou Que tu perdeu Que não tem mais Pra onde ir O jeito agora É desistir Mas aqui tem milagre Hoje, hoje, hoje Recebe aqui Hoje, hoje Hoje tem resposta Aqui, hoje, hoje Hoje Jesus te visita Hoje, visita Hoje, hoje ele te levanta E escreve uma nova história Pode até ter luta Mas também tem vitória Prepara tua vida Porque não passa de hoje Teu amigo Te visita Aleluia Aleluia O santuário Nívia Silva Onde foi E aí